Tem como finalidade atender as populações mais distantes, onde, primeiro, o Ministério tem dificuldade de ter uma unidade, segundo, onde os trabalhadores mais pobres possam ter dificuldade de ter acesso às nossas agências, dos nossos conveniados. Então, é uma van móvel que tem todos os serviços que o Ministério presta à disposição dos trabalhadores, com acessibilidade, está ligado pela internet e aí nós confeccionamos a carteira online, o trabalhador recebe a carteira na hora e também vai atender aos trabalhadores do campo, aos salariados rurais, todos quantos solicitarem e, através das suas entidades, dos sindicatos, demonstrarem que têm dificuldades e precisam dessa presença. Os estados todos vão receber, estão recebendo. Nós, em função da redução das despesas, nós fazíamos o dobro, mas vamos fazer pelo menos um a cada estado, para que cada estado possa ter essa capacidade de alcançar os setores e as classes mais necessitadas. O senhor considera que ajuda a desafogar o atendimento nas agências físicas? Também ajuda, né? Porque você dilui esse atendimento. Mas o mais importante é buscar o atendimento a quem não tem capacidade ou dificuldade de locomoção. Nós temos locais do Brasil que ficam muito distantes das nossas agências e são setores mais pobres que têm, às vezes, até dificuldade de locomoção, de pagar a sua passagem de ônibus. Então, eles vão receber lá, de acordo com o que ficou estabelecido com as nossas gerências, agências e, com isso, nós vamos prestar serviços de qualidade, que é a nossa tarefa como administrador público. A previsão do Ministério, então, é uma unidade móvel para cada estado? Para cada estado, já agora, e nós teremos até o final do ano a aquisição de mais uma cada estado, a fim de que a gente possa fazer com que maior mobilidade seja realizada e maior número de trabalhadores possam ser atendidos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho